É isso aí, nesse último de loucura aí do Guilherme, eu quero dizer boa noite a todos vocês. Boa noite. Você fez uma expressão de calor, mas você tá com a roupa de frio? Acho que você tá muito pra fora do cenário aí. Tá certo, o Guilherme não responde as minhas perguntas, nós vamos começar a provar nossas comidas, tá bom? Claro. Vou começar por um que eu acho que vai ser muito ruim, apesar de eu amar. Piojo de batata doce com frango. Falou piojo. É piojo. Vamos lá de piojo. Piojo de quê? Não vou repetir, não presta atenção. Batata doce com frango? Foi isso que eu ouvi, ô produção? Ó. Vamos mostrar aqui, produção? É isso aí, tá mostrado. Tá com soninho? O Guilherme... O olho tá brilhando. Tá com sono? É porque hoje é sexta à noite, né? É isso aí. Vamos lá, o miojo tá aqui, como vocês podem ver. E esse miojo, eu dei uma lida aqui nos ingredientes... Opa, gente, o Guilherme tá muito louco hoje. O homem é alterado. Eu dei uma lida no miojo e tá escrito que ele tem fonte de fibras, menos sódio. Ele tem até maltodextrina, gente. Ô louco, Alcão, pra ficar monstro. É isso aí, vamos lá. Já ficou um pouco duro, porque o frio aqui tá de matar. Não, realmente tá mesmo. Vai ser na Praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. Ah, pegando aí pra pra baixo junto comigo. Eu queria pegar menos, mas tá difícil. Engraçadona ela. Eu acho ela engraçada. Vocês acham ela engraçada? Comente aqui. Eu acho a Marina engraçada. Pode comentar. Não é mesmo? Dá pra ver que realmente tem muito menos sal. É. Faltou até o sal aqui. Não gosto, achei estranho. Tem gosto, parece, olha, assim, de cebolinha. Isso. Olha aqui, ó. Não tem gosto de cebolinha? É, tá meio esquisito. Vou mostrar aqui pros pôrinhos. Eu sou a pessoa que come o miojo de carne com tomate. A cor é a mesma, tá? A colher? Hã? O que você falou? Falei que a cor é a mesma. Do quê? Do padrão, assim, que eu acho que é o miojo. Ah, gente, é gostoso, não é ruim. Mas não tem o gosto da batata doce. Achei que tem um gostinho doce, assim, bem, aquele, sabe? Tem alguma coisa doce. Fica na língua, assim, ó. O que não me agrada. É. Mas eu prefiro ir de frango com limão, frango com alho. Pode ser, mas eu vou te falar um negócio. Realmente, parece que tá sem sal e não sei. A hora que você morre parece que é um negócio mais saudável. Não sei se é psicológico. É, psicológico. Eu fui enganado, Fio. É, tá escrito aqui, Fio. Tem maltodextrina. É, maltodextrina. Eu vou comer, vou pra academia e vou voltar gigante, meu patrão. Mas é gostoso. Mas não é o meu favorito, nem no meu top 5 entra. Não, não. Vai vir carne, tomate. Tomate, frango com limão. Frango com limão. É, aquele talharim. Ih, rapaz, tem um monte. Não é mesmo? É dessa versão de boas. Podia ser assim, ó, a versão. Se eu fosse do marketing, eu ia colocar de boas e eu ia escrever embaixo assim, ó. De boas no Alagoas. Por isso que não te contratam pro marketing. Depois não sabe por quê. Cara, eu sou diferenciado. Vamos pro próximo aqui, Fio. Um presente lá da minha terra. Rapaz do céu. Esse aqui demorou pra chegar. Demorou mesmo. Mas eu queria dizer um negócio pra vocês. Ela da minha terra é o Guaraná Cirilinha. Ele é fabricado em Santa Maria. Fabricado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí a gente quer fazer um agradecimento especial para Léo e Luciana que trabalham lá na Cirilinha. Sim senhor, sim senhor. E lembraram da gente. Léo Ferrão, na verdade, ele é um amigo meu de infância. De infância não, né? Do tempo do colégio, né? Mas é de infância, não deixa de ser, meu. O Guilherme hoje veio com outro sotaque. Eu nem reconheço. E ele trabalhava lá. Ele trabalha ainda, na verdade. E aí, enfim. A Luciana também é a seguidora da Marina. Queria mandar um abraço pra ela. Ela é a química. Ela é a química da Fábio. Vamos ver se a Luciana desenvolveu bem esse repriso. Ela que desenvolve o... Imagina que responsa, meu. Ela desenvolve o diferente. Eu não sei se ela desenvolve. Vamos botar palavras na boca de Luciana. Acredite no que eu estou dizendo. Vamos ler, que se é Leonardo, vamos ver. Se o Guilherme tá mentindo. Feito em Santa Maria, mesmo. Echou. Echou intensa. Ele é bem grande. Ah, 500 ml. Diferenciado. Ó, esse Guaraná... É de Guaraná. Esse Guaraná é das antigas. Não é Cirilinha. É Cirilinha das antigas. É Cirila. Cirila, é. Mostra lá. Cirila. O Guilherme fica mentindo. Eu achei uma embalagem muito da Bonita, por sinal. Acho que a mais bonita... Acho que é porque foi feita lá na minha terra. Deve ter sido o Leonardo e a Luciana que fizeram a fachada do... Da embalagem, não é mesmo? Vamos abrir. Ixi, não tem graça. Ih, rapaz. Tem sim, tá subindo aí. Olha o cheiro. Ai, cheiro de baré. Vai tomar no... Na boca. Na boca mesmo? Cara, é cor de Guaraná, não é verdade? Eita, nós. Diz se não é teu preferido. Ó, chegando. Sim. Falou... Sim. Ele lembrou muito... Não sei se foi o chapéu de couro. Alguns que a gente provou. É, é. E quem é de Brasília, Centro-Oeste, eu não sei mais onde tinha o baré. Ele tem aquele quê do baré. É o Guaraná baré. Muito bom, muito bom. A Luciana, eu acho que ela botou o ingrediente certo. Não é verdade? Mostrou uma aguinha, um açúcar. Quero pedir pra Luciana depois passar a receita. Pra gente fazer em casa. Pra nós fazer aqui em casa, não é mesmo? Eu concordo. Eu acho que a Luciana devia mandar... Pode mandar pelo Ferrão mesmo. Ferrão é o sobrenome do meu amigo. E aí... Enfim, manda pra ele a receita e a gente vai fazer aqui em casa, em refrigerante. Legal essa ideia, hein? Mas foi minha? Não, muito boa tua ideia. Ah tá, achei que tá roubando minha ideia. Não, gostei, gostei. E se apropriando. Clica no gostei, gente, que eu tô tendo que capturar o Guilherme muito louco hoje aqui. Vocês já repararam, tá? Alteradíssimo. Não sei se foi a volta ou a Dextrina que tava aqui no negócio. Clica no gostei e fala, Guilherme, se acalme-se. Se acalme-se? Uhum. Se acalme-se. Deixa eu tomar mais um golinho que tá gostoso o negócio aí. Tem bastante gás. Não é muito doce. Aqueles refris que você... Muito doce. Eles mandaram... Delícia. Eles mandaram uma caixa lotada. Recheada. Meu. Tinha tônica. Tem outros guaranás que a gente vai... Outros guaranás. Tem outros refris que a gente vai trazer aqui ainda. É, não vai ser só isso. Teve um que eu já provei que eu achei delícia. Que aquele laranja... De laranja. Flor de laranja. É, muito bom, muito bom. Tem vários sabores. Casca de laranja. É, um negócio assim. Algo do tipo. Mas olha, Luciana e Ferral. Muito obrigada. É isso aí, meu. Cara... É isso. É isso aí. É isso aí. Não é mesmo? Muito obrigado. Quando eu for aí... Eu achei para a gente tomar já já? Deixa eu fechar não. Deixa eu ir para a gente continuar. Tomar Cirila. Cirilinha. Não, Cirila. Tomei muito na infância. Eu tomava um de laranja. Tomava um de laranja. Bom, viu? Acho que é o mesmo. Tá ali. Exatamente. Vamos para o próximo. Vamos, gente. Vamos que... Estou alterado. Só por Deus. Hershey's lançou um chocolate pink limonete. Fomos marcados, não é mesmo? Nos lançamentos. Vários lançamentos. Vários lançamentos não. Fomos marcados muito aqui quando lançou esse produto. Mas somos marcados, de qualquer forma, em muitos lançamentos. Exatamente. É isso aí. Eu já abri. Ah, tá. Eu ia falar. Ué, o negócio é aberto. Tá escrito aqui, ó. Várias coisas. Não entendi. Eu vou te falar um negócio. O bicho é cheiroso, viu? Eu não... Cheirado. Sentiu o cheiro, mas... Eu não sei para que câmera que eu olho. Tem o cheirinho meio que de... Pink limonete. Produtinho de limpeza. Pink limonete. Cheira. Não sei. Talvez lembra um pinho ao sol. Vamos lá. Gostei do cheiro. A embalagem é bonita, cara. Eu compraria pela embalagem. É linda a embalagem. Sim, senhora. Gostei. Deixa eu pedir um negócio para vocês. Se inscrevam lá no nosso segundo canal, que falta bem pouquinho para a gente bater 100 mil e eu estou precisando daquela palaca para decorar a minha nova casa. Palaca. Palaca. É isso aí. É, o Guilherme foi fazer a piada, nem... Comeu meu spoiler aí. Falou nada. Eita. Opa. Sabor de mistério. Misterioso. Tem uns cristais de açúcar. Gostei. Que tem o sabor da Pink limonete. Não é verdade? Não sei se tem não. Não achou? Pois eu achei. Tem gosto de limão. É isso. Diferente do macarrão ali, que não tem o gosto da batata doce do frango. Está tudo bem, hein? Estou tentando achar o gosto na minha memória aqui. Ai, não lembro. Ai, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu não consegui lembrar que gosto é esse. É gostoso. Achei ruim, ó. E aí vai comendo, né? Até encontrar o gosto. Achei gostoso. Você? Não, achei ruim, não. Na hora que eu cheirei, eu achei que viria aquele gosto, sei lá, químico, alguma coisa muito artificial na boca. Vem esse gosto do limão e vem algum outro gosto que eu não sei identificar. Ele é muito doce. Todo chocolate branco que a gente prova é muito doce, porque chocolate branco é puro açúcar. Mas ele é gostoso. Eu vou comer essa barra todinha e se continuar vendendo no mercado, talvez seja um que eu vá lá e pegue. E você? Sim. Minha dúvida. Eles só lançaram esse novo sabor ou uma linha de frutas? Só estava esse lá? Só esse, né? Tá bom. Me dá uma cirila? Claro. Desce uma cirila aí. Nossa, o símbolo da... Símbolo? O símbolo da cirila é um cavalo. Já tinha reparado? Você acha que é algo representativo? Eu não lembro do símbolo da cirila. Kimi não, cavalo? Não, não. Só lembro da minha época. Eu não lembro se era esse símbolo, esse logo aí. Não sei, hein, filho. Mas se você tivesse que deduzir, por que um cavalo? Não faço ideia. Seria alguma remetenda, alguma coisa? Cirila é uma raça de cavalo, será? Não sei. Talvez o nome do cavalo do dono? Não. Nome do cavalo. Nome do cavalo do dono. É isso aí? Nome? Tá certo. Nome do cavalo do dono. Porque o meio tá xingando no dono de cavalo. Ficou só meio confuso. Imagina? Vamos aí de essa coisa aí. Vamos de outra coisa que eu já vim aqui pra enrolar, não. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E clica no gostei, porque toda vez que você clica no gostei, você ajuda a gente a entregar o vídeo pra mais pessoas. Eu vou te falar um negócio que eu descobri esses dias. Como é que o YouTube interpreta bons vídeos. Não que o nosso seja bom, porque eu acho meio zoado isso aqui. Esse canal aqui eu acho... Eu acho ótimo, meu filho. Enfim, mas assim ó, eu vou falar pra vocês. Quando alguém comenta... Você, você comenta um comentário e esse comentário tem like de outras pessoas. Pera rapidinho. Você tá... Ele tá falando com a mão na cara. Eu tô pedindo... Ninguém tá te vendo. Tá, enfim, vamos de novo. Vamos lá, vamos lá. Você tá falando com a mão na frente. Tô nervoso, cara. Eu tava olhando o retorno ali e ninguém tava te vendo. Enfim, meu. Quando você... Um comentário, ele é interessante, você dá o like nesse comentário dentro do nosso vídeo e outras pessoas... Dão like nesse comentário. E respondem. O YouTube entende que o vídeo é muito bom. Então deixa um comentário, o outro vai lá, curte. Comenta o comentário dessa pessoa. Então vamos fazer um combinado hoje? Ah, fala. Vou fazer um combinado com a galera. Vai. Você vem aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Além de deixar o seu comentário, comenta no comentário de uma pessoa. Deixa dois comentários. Deixa o seu comentário e comenta dentro do comentário de uma pessoa. A gente vai fazer um efeito cascata. Não é isso? É, nós vamos ficar em alta. Se der certo, meu amigo, eu falo assim... Eu vou ficar com vergonha desse vídeo aqui ficar em alta. Eu também. É isso aí. Pô, vai chegar a gente a doido. Vamos comer o próximo vídeo. Tá, fia. Eu já... Já sei tudo, né? Isso aí a gente compra no mercado coreano. É, a gente gosta muito de ir pra Coreia, assim. Tipo, final de semana. O que nós vamos fazer? Sobrou um tempinho, a gente vai pra Coreia. Vamos pra Coreia do Sul. Do Sul. Do Sul. Mostra lá. Opa, mostrei. É a Onion Rings e ela é a Spice. A gente já provou aqui no canal a versão normal. O que é normal pra você? Nossa, olha o tamanzinho do dedinho pra cabela. Eu sou normal pra você? Não. Tá aí. Eu nem mostrei. Hot and Spice. Engraçado. Gostei. É doce, né? É. Não é apimentado. Nada apimentado. Deixa eu pegar outro. Vai que era aquele. Não é. A textura é muito diferente dos salgadinhos que a gente tem aqui. Muito diferente. Ele parece mais pra um biscoito, que tipo, pro Cheetos. É. Nossa, gente, muito diferente. Não sei nem o que dizer. Ele é adocicado. É. Não tem gosto de cebola. É gostoso. Eu não sei. Hoje tá difícil de remeter a outros sabores, porque a gente tem provado sabores inéditos para o meu paladar. Esse sabor aqui é inédito. É isso aí, gente. Ele é adocicado. Ele não remete a nada. É realmente. Que tem aqui no Brasa. Que tem no Brasa. Não tem nada aqui parecido com o Brasa. Se tiver, deixa no comentário. É, outra pessoa vai lá e comenta esse comentário. Faz isso aí. Enfim, é isso aí. Mas arde aqui, ó. Se comer muito. É, depois que fica... É, exatamente. Que loucura. Só dá um quentinho no coração. O coração chega e volta a bater. Não volta? Quando você come um desse? Tá meio caído assim. Gostei. Se tu for pra Coreia do Sul com a gente, assim... Tá de bobeira aí. Ah, vou pra Coreia. Compre esse aqui. Não é verdade? É. Não, mas um Cirila. Opa, gostou, hein? Do cavalo do dono. Cirila. Desde 1910. Eu não era nem nascida. Imagino. Mentira. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu sou de 1907. É porque eu uso produtos Ivone. A Guilherme não sabe nem o que que é produtos Ivone. Se você sabe o que são os produtos Ivone, comente aqui embaixo. E prove que vocês têm cultura. Tá, agora eu entendi o que que é um produto Ivone, viu? Eu contei aqui em off, mas eu vou esperar alguém comentar o que que são os produtos Ivone. E se você comentar, outra pessoa saber dessa história... Comenta dentro do comentário dela. Comenta dentro do comentário dela. O próximo eu vou dizer pra vocês que tem muito tempo que eu não fico tão empolgada pra provar um negócio igual eu tô a isso aqui. Se vocês assistem Stranger Things... Fiquei sabendo agorinha que saiu um novo trailer aí, um teaser, sei lá. Quando sair daqui eu vou sair correndo pra assistir, que eu adoro. Edição Joker Mass. Joker... Vem com um sachê. Messer, Messer. Messer. Tipo o que é, Messer, né? Joker Messer. Messer. Eles lançaram dois, Maçã do Amor e o Cocada, os dois vêm aí no canal. O próximo é o Joker Cristiano Ronaldo, né? Messer e Cristiano Ronaldo. Gente, vamo lá gente, finge que não viu o que o Guilherme falou. Joker Neymar. Vamo lá. Ó, Messer. Depois vem o Neymar aí. Ó, e nessa que a gente perde a retenção, menino, que o povo fecha e fica... Já leu, tá relendo, pensando em dar uma vossa piada. Ele fica lendo e acha que tem o tempo todo mundo, qualquer dia, a gente tem que ir fazer uns provando ao vivo, que é o Guilherme fica uma hora sem cortes. Ó, gente, vem um saquinho normal que eu vou botar no microondas agora e vem um saco recheado, meu bem. Mostra lá. Vem três conchadas de maçã. Três conchadas de creme, filho. De maçã do amor. Ó, maçã do amor. Que grande, tá, cara? Bem gorducho. Rapaz, tem bastante líquido aqui dentro. Ó, deixa eu falar pro pessoal. Faz a pipoca normalmente no microondas essa aqui, depois que ela tá feita eu tiro aqui do saco, coloca num pote, aí eu vou colocar essa aqui por cima, assim, não pode botar essa embalagem no microondas, tá, gente? Nada, inclusive, metalizado, caso você não saiba. Depois você vai tirar essa, vai jogar essa barra em cima desse aqui já estourado, da pipoca, e voltar pro microondas. Vou fazer isso e volto aqui. Pipoca feita. Voltamos, filho! Voltamos! O povo a gente nem foi embora, foi só um corte, rapidinho. Foi só um corte. Gente, vem muito recheio. Recheio não, essa cobertura pra fazer, tá vendo? Aham. É porque eu não misturei direito aqui, mas, ó, peguei aí uma, Guilherme, recheaduda. Vamos pegar uma recheaduda aqui. Que é essa. Ó. Eu já comi vários, desde a cozinha até aqui. Tem gosto de maçã mesmo. Eu achei. Eu sou a pessoa que compra maçã do amor pra comer ao redor da maçã, né? Pra comer a parte que tem açúcar. Aqui tem gosto de açúcar e eu achei gosto de maçã. Eu achei com gosto de maçã. Tá tão triste olhando pra fora, eu não entendi. Eu gastei minhas energias na primeira parte. Graças a Deus. Hum. Eu tô cansado. Meu sonho estão as férias. Gente, eu fiquei do nada, fiquei do nada, um desabafo. Hum. Eu achei muito... Muito gostosa, muito doce e com gosto de maçã. Quero dizer pra vocês, gente, que a gente é parceiro da Amazon. Então, quando vocês clicam aqui no nosso link que eu deixo aqui no box de descrição, você consegue se tornar Prime e testar o Prime, o serviço Prime da Amazon, por 30 dias de graça. Assistir o Prime Vídeo. Eu lembrei porque a gente tá assistindo o Prison Break. Aham. Que é uma série aí que eu não sei se vai valer a pena não, mas até o momento tá bacana, mas faltam só uns 60 episódios pra frente. 60 é luxo. É, faltam mais. Mas até agora tá legal. E lá na Amazon a gente assistiu um filme também muito legal. Fala aí o nome do filme. Sem Remorso. Sem Remorso. Eu acho que é esse. É o que tá passando na TV, na propaganda. Toda hora passa a propaganda dele. E lá na Amazon você pode assistir de graça. Tu pode assistir de graça com o nosso link que tá aqui na description. E aí você... E você se tornando Prime, você tem frete grátis em produtos entregues vendidos por Amazon, na Amazon.com.br e vários outros benefícios. E toda vez que você vira Prime, a gente ganha uma comissão. Então se você for virar Prime, vira aqui no nosso link. É isso. Agora fala da bibota. Cola nos dentes. É porque é o caramelo. Tem gosto de maçã. É gostosa. É uma delícia. Tá aprovado. Não é aquele negócio enjoativo. Eu não achei enjoativo. O líquido não é aquele líquido que deixa a pipoca mole. Ela continua crocante com o sabor da maçã, não é mesmo? É. Eu pensei isso. E olha que volta pro microondas. Uhum. Ele deixa a pipoca docinha. Crocante. Mas não fica molenga. É. Eu adorei isso aqui. É. Adorei. Achei super bacana. A ideia aqui da Oc. 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 Da York. Nós vamos embora pra terminar de comer essa pipoca. Se você for virar Prime, vira aqui no meu link pra gente ganhar comissão. E se você comentar alguma coisa... Comenta também dentro do comentário. É isso aí, meu. Vamos comer uma pipoquinha aqui. Um bom domingo pra você. Com uma cililinha. Com uma cililinha. Claro. Se você tá assistindo esse vídeo na segunda, boa segunda. Se você está assistindo esse vídeo na terça, boa. Terça-feira. É. Genial essa menina. É isso aí. E se você tá assistindo na quarta, baixa o Prime. Vacila não. Domingo. Quer ter sorte pro resto do ano? Assistiu. Na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, baixa o Prime. Se for segunda, não precisa baixar. Mas nos outros dias, Fih. Eu não entendi nada. Ah, o povo entendeu a minha ameaça. É isso aí. Muito obrigado. Adeus. Beijo. Tchau. Adeus não. Adeus é muito forte, né? Tchau. Até a próxima. Com arrependida. Na hora que eu falei, Fih. Falei... Já bate na madeira, Fih. Abre a porta. Cai o... O marco da porta da minha cabeça. Marco? O que? O portal? É o portal, é. O marco. O marco. É isso aí, meu. Já deu. Já dei tchau. Já fui. Isso aí tá tudo em preto e branco. Eu também. Rapaz, não sei o que eu tô fazendo mais aqui. Não, não precisa ficar mais aqui. Acabou o vídeo. Pode ir embora. Agora é só curtir o Prime. Tenho certeza que muita gente vai se inscrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau.